É o seguinte, conheci a Jojo Toddynho, obviamente, naquela música dela, ficou muito famosa, né? Que tiro foi esse? Aliás, a música eu achei super divertida. No baile da Vogue, que eu vou todo ano, já há muitos anos, que é o baile mais concorrido, né, do Brasil, uma das repórteres me perguntou, vá, olha só, algumas musas aqui, já teve Luciana Dimenes, já teve Sabrina Sato, várias musas do baile, né, da Vogue. Ah, hoje nós temos a Jojo Toddynho, que vai ser uma das musas e tal, vai cantar aqui. Eu falei, gente, peraí, eu adoro a Jojo, como cantora, é a música dela, eu achei super divertida, mas musa não, a história, a treta começou aí. É a minha opinião, eu acho que ela não tem perfil pra ser musa, não que a mulher tem que ser magra, isso aqui, mas musa pra mim, para o baile da Vogue, é outro tipo de perfil. Só foi isso que eu disse da Jojo. E aí a imprensa já, né, ai, Val, detona, Jojo Toddynho, Val, acha que Jojo não tem perfil pra ser musa. Olha, eu sou famosa, muitas pessoas falam N coisas de mim. Ai, a Val não tem perfil disso.